e aí galera vou compartilhar com vocês aqui uma nova área retexturizada pelo raiz em mais uma versão aí agora novos estúdios aqui de tatuagem aqui para o cj e o estúdio de cabeleireiro aqui é o reis é rei reis é tudo retexturizado ao estilo do projeto e sony que é bem bem levezinho tá mas muito bem texturizado localização aqui ó vocês já devem saber olha aqui a localização do cj tá aqui ó idly world de frente com aquela pizzaria que foi compartilhada pelo reiki ó tal seja vão reconhecer na hora então a localização é compatível vocês podem colocar tudo junto no modo de loado do outro lado da rua que já vai ter uma nova texturização olha só os banner em alta definição deixa eu ver pelo lado aqui ó textura da parede aqui ó do barbearia as portas paredes em alta definição que você consegue ver tudo muito bem detalhado em hd os papeizinhos tá vendo você consegue ver tudo bem definido até o rosto do rapaz ali do carro você vê as letras não tem nada borrado tudo em alta definição as letras aqui aos corte ali ó olha o detalhe no preço ali ó especial bus cut flat top long cut em todos os corte ali tem ali a uma uma listinha ali né de corte aqui dentro não se dentro do interior é só pelo lado de fora aqui do mapa mesmo olha aqui a janela com os acessórios bacana que você vê o reflexo do vídeo parece que tem gente lá as cadeiras né bem na outra posição lá dentro como se o vídeo tivesse suado muito bem feita muito bem realista aberto opem a janela ficou muito perfeita olha aqui mas aqui ó produtos e shampoos condicionadores os creme outra porta aqui ó visa mastercard ó cheio de bairro cheio de coisa que é outra loja já que tá fechada ó como tá bem realista o a textura desse portão de grade com madeira né parece que dá pra abrir ele não dá dessa impressão de tão perfeita que tá essa textura do portão parece que é um portão mesmo né olha só mas é uma textura aqui também aqui já é a tatuagem né você faz as tatuagens tá tudo original zinho a porta é original do gta mesmo né mas olha ali ó o vídeo dá pra ver o estúdio lá dentro que bacana ficou muito legal outra porta aqui bem realista né e aqui vai ó textura na parede que o pessoal gosta muito de fazer umas prints com essas grafites pichações e aerografias bem colorido deixa o cenário muito muito bonito a parte de trás também tem umas pichações aqui ó textura do asfalto aqui do chão tudo em alta definição muito bonito está de boa qualidade muito leve zinho para o seu gta só adicionar tudo aí dentro do mod loada do seu jogo que vai carregar tudo é isso aí galera beleza então bacaninha deixa eu ver se eu conseguir iluminar este lado aqui ó se eu consigo alterar a posição do sol o melhor jeito que fica acho que aqui as 18 horas dá pra ver melhor conforme bate o reflexo solar que dá pra visualizar a parede os desenhos né e é isso aí galera beleza então link de download aí na descrição espero cinco segundos da página clique em fechar propaganda e já era então fui